Demos para fazer uso da palavra o senador Jorge Canjurú. Inicialmente, Deus em saúde a todos e todas presentes, alegrias e vitórias em suas vidas, de seus familiares e amigos neste 2024. Apenas para brincar um pouquinho, eu tive que ficar com um fone no ouvido, só um segundinho, mas agora eu vou ficar livre dele, porque está tendo debate lá em São Paulo e eu fiquei com medo do meu irmão usar a cadeira de novo. Algo que aqui não acontece, em função principalmente do respeito que a população de Cristalina tem pelo meu amigo, que virou um amigo querido, o Daniel, do sindicato. Eu quero fazer rapidamente duas lembranças. No dia 23 de março do ano passado, eu estive pessoalmente com o presidente Lula, quando acabei de aceitar o cargo de vice-líder dele no Senado Federal, e de vice-líder de Geraldo Alckmin, na liderança da bancada e na vice-liderança dele. E quando eu entreguei ao presidente Lula, ele falou que eu juro, vem com tudo que você deseja, porque eu sei que no governo anterior você não foi bem beneficiado, me traga tudo. Eu comecei por rodovias, travessias, e entreguei ao presidente 18, uma lista. Imediatamente na minha frente, o presidente ligou para o ministro dos transportes, Renan Filho, e falou, você consegue atender o que eu juro esta semana? Ele falou assim, amanhã. E no dia seguinte, duas e meia da tarde, o ministro Renan Filho me recebeu, eu fiz questão de levar junto comigo o governador Ronaldo Caiado, meu irmão, o governador da história de Goiás, ele que não estava na agenda, mas eu o levei. E lá mostramos a situação de Goiás, mostramos tudo. E eu, no dia seguinte, voltei a uma reunião à noite com os líderes e o presidente Lula, e falei, presidente, o senhor pode ter certeza de uma coisa. E, Cristalina, vocês já estão tendo essa certeza. O maior ministro da história dos transportes do Brasil, o senhor escolheu bem, se chama Renan Filho. Pela forma como ele atendeu a mim, senador, não. Pela agilidade dele, pela palavra dele. Porque, para mim, na política, a única coisa que vale a pena é ter palavra. E a outra é salvar vidas. O resto, desculpe, eu não tenho muita paciência. Meu convívio é difícil, porque eu sou assim, não vou mudar. Eu sou mais ou menos grande, pássaros e porcos. E, evidentemente, eu estou voando, para ninguém me lembrar como chiqueiro. E aí, eu venho à Cristalina para entregar emendas, especialmente para a saúde, pedido do Daniel. O Daniel me faz um almoço tão afetivo, tão carinhoso, na sua casa, no seio da sua família, com os vereadores todos. Desculpem pela minha visão, eu estou apenas com 3%. E daí, a necessidade do óculos escuro, em função da secura também aqui, de Goiás e de Brasília. Nós ganhamos no deserto do Saara, infelizmente, 7% é dose. E aí, o olho fica vermelho, fica fechado, é triste. E eu me lembro que você, Daniel, virou e falou assim para mim, Cajuru, o nosso sonho, Cristalina Belo Horizonte, você acha que eu consigo, antes de terminar o meu mandato? Eu falei o seguinte para ele, porque eu adoro fazer desafio na minha vida. Eu falei, se o ministro Renan Filho não conseguir isso para você, eu, Cajuru, Daniel, renuncio o meu mandato. E eu nem falei isso para o Renan Filho. Eu tinha certeza que esse sonho iria acontecer. Tanto que na semana que vem, a gente já começa o quê? O início até Belo Horizonte. Correto? Dia 26 de setembro. Anote aí. A semana que vem já começa. Que é o leilão. Ou seja, é definitivamente uma obra histórica, como a Rodovia da Morte, que já começou. Como o BRT do entorno, que já começou. Certo? O entorno não teve na história dele nenhum senador que mandou mais recursos para cá do que eu. Já chegamos a 3 bilhões e 600 milhões. Entre rodovias, aeroportos, entre casas dignas, apartamentos dignos, custeio de saúde com águas lindas. O custeio de saúde que eu arrumei lá é para o resto da vida. Daqui a 100 anos vão ter que me engolir e lembrar. Foi um tal de louco lá do Cajuru que conseguiu esse custeio de saúde para o resto da vida na nossa querida águas lindas, que vai servir para toda a população aqui do entorno. Para fechar, o meu carinho de estar sempre entre uma ou outra inauguração, ao lado desse jovem, que eu tenho certeza absoluta, será o próximo governador do estado de Goiás. Goiás, jovem, merece ser governador de Goiás, para a gente fazer uma homenagem justa ao homem que está no colo de Deus, chamado Maguito Vilela, que está entre os dois maiores governadores da história de Goiás e que era um ser humano extraordinário, um filho, uma pessoa fantástica, que eu amava de paixão, jogava bola com ele e tive, ministro Renan Filho, a felicidade de ter sido jogador ao lado de Sócrates e, modéstia à parte, um bom comentarista. Eu beijo o uso ao Daniel Vilela, que ele queria ser jogador atacante do Goiás. Eu era comentarista da maior audiência em Goiás em rádio. Eu falei, sai dessa profissão correndo porque você é um péssimo jogador de futebol e você será um grande homem público. E eu acertei, Daniel, graças a Deus que você não continuou no futebol e graças a Deus que você vai continuar na política fazendo diferença. Agradecidíssimo e, de novo, dê-nos saúde a todos e todas. Quero saudar o senador Cajuru, meu companheiro de viagem. Viemos de Brasília juntos. Cajuru me falando sobre as coisas de Goiás, me apresentando a política do interior, Daniel, como estão as eleições. Muito obrigado, Cajuru, pelos apoios em todos os momentos. Pelos apoios ao presidente Lula também, porque, obviamente, num país como o Brasil, o Congresso Nacional é muito importante para o equilíbrio democrático e para os resultados que o país pode alcançar. E, como vice-líder do governo no Senado, o senhor tem dado sempre uma colaboração muito especial. E eu queria lhe agradecer e dizer que é sempre um prazer estar contigo por aqui. Obrigado. 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 Obrigado.